Fiz o teste e tal, cara, quando eu passei eu quase chorei, assim, de emoção, assim, porque era uma parada que, pô, tá louco pra fazer. E aí, o Aquaman, ele é especial por quê? Porque ele abrange um público, assim, absurdo. Vai da criança até a senhorinha. É, até o cara que li o Júpiter. O cara do Uber, assim, por exemplo, o cara que tá te ouvindo, foi, pô, peraí, eu te conheço. Aí, o cara, o cara me conhece, o cara, tipo, pô, você faz o quê, cara? Aí, eu te conheço, eu te conheço de algum lugar. É, a voz me escura com a imagem. Ainda bem que eu não sou estranho, né? É, aí o cara, tipo, aí eu falei, pô, o que você gosta? Você vê muito filme? Você vê muito filme dublado? Vejo. Você gosta de filme de herói? Aí, eu gosto, o que você vê? Ela falou, ah, vejo o Aquaman, Liga da Justiça, Vingadores. Falei, então, eu faço o Aquaman. Mentira! Tem até uma história engraçada de Uber que eu vou contar, que essa, pra mim, é a melhor de todas. Aí, essa, o cara fica com uma tarde. O cara joga a água e fala, respira aí. Aí, você vê aquela pergunta, o cara, pô, e aí, você faz o quê, cara? Falei, ah, chuta aí. Ó, cara, você é tatuador, você é personal, você é lutador. Falei, ah, não, eu gosto de tatuagem, não sou tatuador. Eu luto, mas não sou profissional. É... Eu faço tudo isso. É, eu faço tudo isso. É, mas não. É, aí eu falei, pô, cara, eu trabalho com dublagem. Aí, o cara fez assim, pô, não acredito. O cara quase bateu o carro. Aí, o cara virou assim, pô, não acredito. Você é dublador? Não, não é possível. Cara, primeira vez que eu conheço o dublador na minha... Só que eu me espantei, porque o cara teve uma reação muito diferente da típica. Tipo, as pessoas falam, pô, caraca, você é dublador. Ele teve uma reação muito assim, né? Cara, eu não acredito, cara. Que demais, que eu não acredito. Um dublador... Você já fez um filme famoso? Fez já, tipo, sei lá. Que filme você já fez? Ah, esses filmes já são, tipo, de Stallone, essas coisas assim. Já dublei uns filmes assim. Cara, eu não acredito. Não acredito. Sério mesmo? Agora, me fala uma coisa, cara. Como é que esse negócio, quando bota fogo em você, você tem que pular de moto de um prédio pro outro? Ah! E o cara achou fera do Blé, velho. Dublador, dublador, dublador. E você? Você entrou na pilha do cara ou você explicou? Eu expliquei. Pra nunca mais. Eu continuava. Não, não, não. Pró, eu nunca mais. Eu vi isso uma vez. O cara chegou. Eu falei pra ele, não, cara. É que isso aqui eu faço. Eu faço dublagem. Sabe quando aquele desenho, que o desenho fala que tem aquela vozinha e tal? Ali, você faz dublação, né? Aí o cara fechou a cara pra mim. Pô, ele tava felizão. Aí virou assim, virou. Continuou dirigindo. Ficou quieto. Viagem inteira. Clima bosta. Por isso a emoção do dublê, né? É. Aí quando acontece, pô, eu faço isso, cara. Eu embarco. Aí o cara, pô, mas e quando que é pra tomar porrada? Falei, cara, tem técnica pra cada escada e tal. Aí eu viajo, assim. Pô, já teve vezes que botaram fogo em mim e tal. Pô, até me queimei. Aí eu invento, amor. Aí o cara, moço, eu não acredito, cara. Que final inesperado esse aí, cara. O cara ficou puto. Dublagem pro dublê, cara. Eu lembro que até minha nota do Uber diminuiu, cara. Porque eu acho que ele me deu nota 1. É que ele viu você com essa cara e falou, é dublê, cara. É, dublê. Não, ele faz dublê. Se tu puder, ele confundiu com aquele negócio de dublagem que apareceu no Silvio Santos, que aparecia as drags. É, tipo isso. Putz, performance, sei lá como chama. É, exatamente. Qual é a nota, não é? Do qual é a música. De qual é a música. Pode ser também. O Etoni achava que eu me vestia igual a Gloria Groove, né? É. Fazia dublagem se dá uma dona. É tipo uma história que eu já contei aqui, né? Que eu fui pedir um CD do Joey Satriani e o cara me voltou com o Jerry Adriani, né? Ah, mentira. É o mesmo cara do Uber lá que confundiu. Eu falei, você tem o CD do Joey Satriani? Tem, o cara. Olha aqui, acabou de sair. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri